Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres e têm corpos distintamente maciços, orelhas grandes e trombas longas. Eles usam suas trombas para pegar objetos, trombetas de advertência, cumprimentar outros elefantes ou sugar água para beber ou tomar banho, entre outros usos. Os elefantes machos e fêmeas africanos têm presas, e cada indivíduo pode ter presas à direita ou à esquerda, e a que eles usam mais geralmente é a menor por causa do desgaste. O elefante africano é o maior de todas as espécies de elefantes e pesa até 8 toneladas. Os elefantes vivem em pequenos grupos familiares liderados por fêmeas idosas. Onde a comida é abundante, os grupos se unem. Os elefantes de todas as idades e sexos secretam um fluido chamado temporim. Os machos, no entanto, inserem um período de must, durante o qual secretam um fluido que difere em viscosidade do líquido secretado quando não estão em must. O must é o momento de estabelecer a hierarquia reprodutiva, que pode deferir da hierarquia social usual no sentido de que o macho em must supera os machos que não estão em must. Na natureza, os machos geralmente estão em seu estado físico ideal durante a musculatura e normalmente fazem a maior parte da procriação. Os elefantes são capazes de avaliar o estado reprodutivo uns dos outros, usando seu olfato apurado. A gestação é a mais longa de qualquer mamífero, dura de 18 a 22 meses. O elefante recém-nascido tem cerca de 1 metro de altura e pesa cerca de 100 quilos. O desmame é um processo longo e às vezes continua até que a mãe não consiga mais tolerar as cutucadas das presas ermegentes de sua prole. Após o desmame, muitas horas de cada dia são gastas comendo. Os elefantes africanos tornam-se sexualmente maduros aos 10 ou 12 anos. Os elefantes podem viver até 80 anos de idade ou mais em cativeiro, mas vivem apenas cerca de 60 anos na natureza. Fala aí, gosta de elefantes? E por quê?